Episódio de hoje A Grande Batalha Yokai Versão Brasileira Marshmallow, São Paulo Ah, o vídeo já tá muito legal, né? Eles precisam deixar um like já, né? Até mais, Nades Tchau Tchau, galera Vocês já vão embora? Acabou de começar? Deveríamos sair de novo mais algumas vezes É claro Até mais, pessoal Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Pode parar de balançar o braço, Nades Seu braço não dói, cara Então deveríamos ir pra casa também Uou Eu quero ir pra casa direto pra assistir O próximo Harmonial, né? Eu ainda não sei o que é o Harmonial, mas tudo bem Oh What the fuck? Oh, Hovrenhan Eu preciso da sua ajuda, Nades Você deve vir comigo imediatamente Ah, o que? Hovrenhan? Qual o problema? Tem uma grande batalha, Caminho What? Uma grande batalha? Venha comigo para o passado Iremos nos encontrar em frente à estação de trem da antiga Springdale Ok Você que manda Oh, what? Tá legal Você não quer me explicar nada Ok Eu respeito a sua opinião Isso parece ruim Eu vou ter que pegar mais um trem Sim Não é do tipo do Hovrenhan ser tão sério assim Digo Ele é, mas É, eu entendi o que você queria dizer Então Deve ter alguma coisa de errado acontecendo Você pode postar aqui sim, Nades Bom Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters No último episódio nós completamos A missão do I-Clone Ou I-Cyclone Eu não me lembro o nome dele Mas Derrotamos um boss E agora nós abrimos Nova missão Que requer que nós voltemos no tempo Para encontrar com o Hovrenhan No passado O que isso significa? Eu não sei Mas nós temos que melhorar a nossa equipe Pois acreditem ou não Vamos precisar de Yo-Kai Muito mais fortes Para o que vem aí Então Eu vou apenas dar um corte O pá Pra caramba E talvez daqui a uns dois dias Na vida real eu volte com vocês Então Até mais Ok Depois de tanto Mais tanto O pá Holy shit Tá Eu não upei tantos níveis assim Mas eu acho que estamos em um nível Muito Muito alto Para a nossa missão Eu devo ter Exagerado um pouquinho Às vezes eu faço isso E acabo me empolgando E upando demais Mas a maior adição aqui na nossa equipe É Que O Lai-In O Pou Evoluiu E virou o Lai-In Hearts Um Yo-Kai Fenomenal Que tem um Sou ultimente mais Fenomenal ainda Mas cara Ele É o nosso Must Nessa equipe Eu adoro esse Yo-Kai Eu quero ter ele pra sempre Eu não sei se eu vou conseguir Talvez eu eventualmente Mude ele para um Yo-Kai Rank S E tudo mais Mas Lai-In Hearts Saiba Você está no meu coração Entenderam a piada Eu acho que não Mas tudo bem Vamos para a casa agora E começar a nossa missão Porque Como vocês Devem saber É Tem como usar os Mirables Para todo lugar no mapa E a missão em si Ela te leva Para A train station A estação de trem Onde você não vai precisar ir Se você seguiu A setinha da missão Você vai simplesmente Para a estação de trem Ter que pegar trens E trens E trens Mas vindo para sua casa Pegando Mirable Para Harrisville Nós só precisaremos Ir para o Miradox Que ele vai nos levar Para o passado E então voltaremos Para a estação de Springdale No passado Cara Não sei se deu para entender O que eu falei agora Mas enfim Acreditem É bem mais fácil Vocês pegarem o Mirable Do que Pegarem o trem É muito mais fácil E eu queria saber disso Antes de ter feito isso Na minha primeira vez Jogando Yo-Kai Watch 2 Seria muito Útil Saber disso Mas ok Vamos voltar agora Para a antiga Springdale Que lá na minha época Era chamada só de Springdale E aqui estamos Da minha antiga Boa E velha Springdale E faz o trem E ok Aqui estamos Em frente a Uh Olá Hovernyan Tá bom Você já nos encontrou aqui Vocês vieram Eu estava esperando O que você quer dizer Com uma grande batalha Se aproximando Quanto vocês sabem Sobre Bone Spirits E Flash Souls Bom Eu sei que eles são Dois jogos diferentes De duas versões diferentes De Yo-Kai Watch 2 Que eu não tenho dinheiro Para comprar Mas Bem É claro que nós conhecemos É O Bone São Digo Os Flash São De fato Bone Spirits E Flash Souls São duas grandes facções Vocês conheceram O General da Flash Toadal Enquanto vocês estavam Lidando com a Smugmela Ah é É verdade Eu nem me lembro disso Mas Bone Spirits E Flash Souls Os dois grupos São praticamente Do mesmo tamanho Eles são inimigos Há anos Mas recentemente Eles Têm estado Em conflito Alguma coisa aconteceu Eu só não sei o que é Apenas olhe Ah Ok Eles estão Brigando No meio da chuva Por que que eles não Simplesmente se juntam E arranjam um guarda-chuva É O seu cachacera Parece mesmo estranho O que que tá acontecendo aqui Parece que eles estão Mais hostis Entre os Bones E os Flash Do que O de costume Nesse ritmo Será uma guerra Muito em breve Como eu disse Uma grande batalha Se aproxima Ah Você prevê O futuro Uma grande batalha Mas eu nunca ouvi Falar disso De uma guerra Entre Bones E Flash Ter passado 60 anos Dentro daquela cabana Deixou muito Por fora Da história Também Mas alguma coisa Está acontecendo Nathaniel concorda E ele está De olho nisso Também Sinto muito Por não ter Muitas informações Mas Você pode nos ajudar Nessa investigação É claro que sim Vamos começar Procurando E falando com aqueles Jokais Perto da estação Eles parecem bem agitados Ok Whisper Você que manda E aí vamos nós Nessa investigação De Jokais Esse caso Parece muito Suspeito E precisamos De vendar Com as nossas Lupas E uniformes De detetive Essa é a Tungus Awww Adoro Tungus É muito Obrigado Tobi Se você for Você vai acabar Se machucando Pare de me chamar Assim Eu sou Tublapa Não faça Brincadeiras Com meu nome Eu vou ser O herói Dessa grande batalha E ninguém mais Vai fazer Brincadeiras Comigo Você foi Sempinhão Awww Ela é tão fofinha Embora a cabeça dela Pareça outra coisa Eles estavam falando De uma grande batalha Eles estavam Vamos lá Checar É sério que vocês não podiam Me levar até a Tungus No meio da cutscene Ah Quando vocês são Tungus Vocês estavam falando Agora de uma grande batalha Nós já Nós estávamos Fala logo Tungus O que exatamente É essa batalha É Eu não sei muito Eu só sei que Os bunnies e flashes Começaram a brigar E foi ficando E foi ficando Cada vez pior E agora Eles vão lutar Nas planilhas Se os dois lados Ficarem Dilem Então todo mundo Vai se machucar Ninguém pode vencer É estranho que Eles têm um temperamento Tão alto Assim do nada Não é? Parece errado E Okaz brigarem Numa guerra como essa Tungus Você pode me dizer Onde essa Grande batalha Vai acontecer Claro Ela vai acontecer No túnel Depois do P... Tick Nesse lugar aí É lá nas planilhas Depois do túnel Vocês Pretendem lutar? É Provavelmente Eu não acho que eu posso Ficar sentado Apenas vendo os Yokaz Batalharem Valeu Tungus Então não cuidado já Ah A cara Lombeu a minha cara Pelo menos na minha imaginação Ela lambeu Mas bom Agora que nós temos A benção da Tungus Podemos ir para a batalha Yokai Sem nenhum medo De dar algum problema Pois estamos abençoados Pelo Yokai Mais fofo De todos É debatível Essa opinião Mas enfim Vamos para lá Que fica no lugar Bem bem distante Daqui Olá Trailer Trem É Monotrilo Eu acho que é esse o nome Eu estou indo para o lado errado Na verdade Eu tenho que subir por aqui Nessas colinas Sair da estrada Da cidade De longe De todo mundo Pois isso daqui Vai ter uma Uma proporção enorme Em uma planilha Eu acho que é esse o nome Desses locais Planos Faz sentido Não faz Eu tenho certeza que faz O que eu estou falando Eu não sei Enfim Vamos passar pelo turno aí Estou nervoso Eu poderia deixar você aqui Apenas Vá para Apenas sair E ir para casa O que está dizendo Eu estou assustada É Eu também Estou nervoso Cara Eu não posso deixar Se eu caso assim Desse jeito Está todo mundo Preocupado com essa batalha What the hell E Eu espero que vocês Não estejam ouvindo Esses cliques Estranhos Mas Eu sinto muito É o meu estabilizador Ele não para de fazer isso Oh Já faz um tempo Arachnos Essa Marca na sua cara Fica ridícula Como sempre What? Oh Toda Continua pálido Eu me vejo Não exatamente O que eu esperava Além de um Pálido General Da Flash Ha Sempre fugindo Com a sua boca Inútil É a única coisa Que o General Do Bonnie É bom Então é assim Nós finalmente Vamos arrumar A nossa disputa Para as eras Distantes Eu não diria Eu não diria De outro jeito Eu irei literalmente Derrubar a sua máscara O que? É É o que veremos Tanto faz Tá bom Aqui estamos Espero que estejamos A tempo Da grande batalha Hum Não parece ter começado Ainda Smugmella Oi Ah Olá Olá Nate Obrigada por me ajudar De novo Daquela vez Ha E aí Smugmella Eu Suponho que você Não esteja aqui Para a grande batalha Está Eu Definitivamente Estou Então Flashs Ou Bones Qual vai ser Nate De que lado Você está Aqui É onde vamos Nos dividir Completamente Na história Os Bones Tem certos Yokas Que os Flashs Não tem Mas que nós Eventualmente Podemos conseguir Todos De certas maneiras Diferentes Então Se você quer Escolher um dos lados Tenha em mente Que muda um pouco A história Mas não necessariamente Muda tanto assim A ponto de você Não conseguir os Yokas Que você quer Vai mudar um pouco Mas nem tanto Então Smugmella Entre Bones Ou Flashs Você já sabe Qual é a minha escolha Na verdade Vocês não devem saber Mas Pelo que eu vejo Você está atualmente Aliado aos Flashs Se você mudar Para Bones Spirits Você vai perder Os seus pontos De batalha Os prêmios De participação Também irão desaparecer Não se esqueça Então O que vai ser Bones Ou Flashs Mó Os Flashs São Entre aspas Os mocinhos Aqui da história Enquanto os Bones Eles são O lado negro Da força Eu gosto muito Dos Yokas Do Bones Não me levem a mal Mas eu vou ficar Com os Flashes Para manter a história Do lado Bonzinho Porque eu já estava Do lado dele De qualquer jeito E essa Smugmella Reagiria feliz Por causa disso Flash Souls É claro Ok Eu irei te levar Até o general Siga-me Se não fosse Flash Souls No meu atual Estado do jogo Isso muda Sempre dependendo Das suas escolhas Outra Smugmella Do Bones Spirit De aparecer E de Bunny O que você Tá fazendo Aqui está A base Dos Flash Souls Para ser algo Que você poderia ver Num filme de história Esse daqui É o mais longe Que eu posso chegar O general Está bem ali à frente Obrigado Smugmella Não há de que Podemos ir? Ah tá É hora de conhecer Um general Está nervoso Tanto quanto eu Nantes É Um pouco Nós já vimos ele Então Tanto faz Bom Vamos lá Aqui estamos Na base Aquela parte Do G-Banner Foi muito Cube Quem? Eu não acho Que tenha visto Você por aqui Esse daqui É o quartel General do Flash Souls O que possivelmente Você queira fazer Aqui Ele não lembra Da gente Cara Tá legal Tudo bem E aí General do Flash Souls Tudo bem Vamos conversar Hein Mas que choque Eu jamais esperava Ver um humano Num lugar Como esse O que no mundo Traz você aqui Esse campo Está prestes a se tornar Um campo de guerra Você sabe Não é Por que Os seus caras Estão brigando Em uma guerra Se o Bones E o Flash Apenas conversassem Ha Eu não consigo Ouvir mais nada Daqueles Bones Eles acham Que são os melhores Eles nem sequer Tentam Um jeito diferente Mas hoje é o dia Que iremos Finalmente acertar As contas Acertar As contas Eles devem Ter uma História Bem Profunda De muito Tempo atrás Para estarem Brigando Desse jeito É verdade É verdade What O que aconteceu O que aconteceu O que está acontecendo Finalmente A batalha começou Não há como voltar Agora É sério Já Eu esperava Poder conversar Com eles Muito bem Tudo Nós estamos prestes A começar Cube Derrote a base Dos Bones Você é a nossa maior Força No exército Você não precisa Se preocupar Foi uma escolha Muito sábia Me colocar Nesta tarefa Todos os intrusos Devem sair Imediatamente Antes de que vocês Corram Algum acidente Ah Você acha mesmo Que eu Nathaniel Adams Irei sofrer Algum acidente Ah É assustador E ele Não liguei Muito para ele Ele Sempre age assim Smugmela Por favor Nos ajude General O inimigo está se aproximando Do espelho guardião O que? Isso é mal O espelho guardião É a chave Para a proteção Da nossa base Sim O espelho guardião Cria uma barreira Sagrada Em volta de toda a base Se a barreira falhar Nós estaremos Completamente expostos Para o ataque Isso significa que O meu belo corpo De mordomo Está em apuros A Cuba está prestes A destruir A base dos bônus E é provavelmente Tarde demais Para chamá-la de novo Ah Podemos ir No lugar dela Que tal Dele Ah Você com Yokai Watch Lamento pedir Mas Poderia proteger o espelho Por hora Acho que devemos Só fazer o que o general Manda Nate É É tarde demais Para prevenirmos a batalha Mas Talvez possamos Mantê-la sob controle Se quisermos Que os bônus E flashes falem de novo Precisaríamos parar Isso de algum jeito Ah Poderia por favor ajudar Se a batalha Ficar mais intensa Meus amigos Podem acabar É Não se preocupa Smugmela Eu sei o que estou fazendo Eu vou fazer o que eu puder Para ajudar Ha Mãe A nossa missão É proteger o espelho E o guardião Que não fica muito longe Daqui Mas Eu ainda não sei Como chega lá Para falar a verdade Deixa eu ver aqui Ah Tem Tem um rio Uma pontezinha Feita de madeira Mas Não tem nenhuma escada Pelo que dá para ver No mapa Onde exatamente Eu deveria ir Ah Será que desse lado Tem alguma coisa Ou ficar tipo Uma eternidade Aqui até What Oh Ok O clima Está realmente maluco Mesmo depois De termos cuidado Daquele ciclone Cara Wtf Será que eu consigo Alguma coisa Vindo para cá Não sei Como que eu chego Lá Para falar a verdade O espelho Gostou Não está aqui Gente Vamos para aquele caminho Eu não sei Então para onde Eu tenho que ir O espelho Me ensina Por favor Ah Eu acho que Eu acho que É suposto Eu cruzar Essa ponte Ela não estaria aqui Se não fosse Por um motivo Bem importante Ah Ok Calma Ah 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 Eu consigo subir Por aqui Ok Isso faz muito mais sentido Agora Ah Quem eu tenho que encontrar Ali Ah sim É só um espelho Então não tem problema Eu poderia pedir ajuda Do Miracle Mas não Ele está muito ocupado Agora Ah Isso deve ficar Um Um no way Não tem como passar Pronto Ah sim Essa é a caverna Que nós viemos Tá Pra cá Não tem nada Na real O espelho está ali E aí espelho Oh What the fuck O que vocês querem Eu não tenho tempo Agora Nós devemos destruir O espelho guardião E acabar Com a base Dos fleches E eu estou de olho em você Irei te ensinar Como brigar Ah É Foi engraçado demais Você ter dito Que ia ficar de olho Em mim Só um pouquinho Talvez Eu acho que isso Faz um pouco de sentido No fim das contas Mas cara Ele é assustador Embora como eu tenha dito Para vocês Estamos no nível Um pouco acima Do recomendado Eu me empolguei demais Enquanto eu upava Então As batalhas aqui Não vão ser grandes desafios Assim eu espero Bom Assim nós conseguimos O paro de banho Finalmente E eu devo dizer Que Ah É soltamente Do Lion Do Lionheart Embora vocês ainda Não tenham visto Cara Ele faz um bom trabalho Enfim Agora o Whisper Quer que a gente volte Porque nós protejamos Do espelho E é exatamente Que isso Que nós vamos fazer Uhul Vamos voltar Para a base Do General Flash O Todal E antes disso Na real Eu queria botar Esse Oh WTF Eu botei o errado Eu escolhi A bandagem errada Cara Essa daqui Dá mais dano Nos flashes Não nos bones Ah Mas que droga Ah Tudo bem Eu estou overpowered Demais Eu só Tornaria as coisas Piores Então Conselho do dia Fique de olho Na bandagem Que vocês escolherem Para escolher o seu lado Aquela lá Dá muito mais dano Em Yokais Que tem Uma tribo Diferente da sua Então Pode acabar sendo Hute para vocês Eu não sei Para mim seria Embora eu tenha perdido ele Num acidente Nada Feliz Ah Sobre o que vocês conseguiram Parece que vocês Têm estado ocupados Me ajudando É hora de atacar Iremos atacar A base dos bônus Cultura que nós temos Vocês irão me ajudar Certo O que fará Nate Ok Eu vou ajudar Fala aí O que eu tenho que fazer Cara Ai meu Deus Nate Por que você não pode Me conhecer amigo Dos Yokais Ah Eu sabia que poderia Contar com você Vai ver a Smugmela Por que Ah Você vai saber Quando chegar lá Tem uma pedra estranha No leste Dessa base aqui Que a Smugmela Está se esperando lá Ela irá te encontrar Nessa pedra Ok Entendido Eu acho Não entendi muito bem Mas Smugmela Cadê você Oi Smugmela Tudo bom Eu não queria falar Com essa pedra Eu queria falar com a Smugmela Me explica qual é Dessa pedra Por favor Estava esperando por você Vamos começar agora Você pode Apenas recarregar Ele na batalha Mas Tanto o Flash Quanto o Bones Tem barreiras Que mantém Os seus inimigos longe Ai Que devíamos fazer Então Vocês irão capturar No território inimigo De pouco a pouco Você quer que a gente Capture essas pedras Essa e as outras No campo de batalha Elas tem Estranho Poder de barreira Então os Bones Para os Bones E azul Para os Flashes Obrigado Smugmela Eu estou indo agora Cuide-se Ok pessoal Parece que começou O Battle Royale De Yo-Kai Watch Parece que nesses anos Todos os jogos que saem Vão ter um Battle Royale Não é Bom Mas literalmente Isso daqui é uma grande Holy shit Explodindo do meu lado Uma grande Battle Royale Para falar a verdade E tudo que eu tenho Que fazer aqui Na verdade Não é matar pessoas Mas Conquistar essas pedras E what the fuck Eu vou ter pesadelos Com isso Desde que eu esteja aqui O Bones Spirit Tem a vitória garantida É o que vamos ver Cara Eles não tem rosto Isso me dá medo Mas tudo bem É só um jogo de criança Não é E estamos no nível Acima deles Então Minha nossa O D-Bone acabou com ele Eu vou tentar usar Não Nem precisa usar um Sostment Para falar a verdade Vamos só Focar nele ali E acabar com isso O mais rápido possível Boa Lineheart E agora você é o último Face off Tem um programa Com seu nome Só que não se escreve assim Eu sei Legal né Bom Derrotando eles Nós provavelmente Vamos ter acesso agora A pedra E vamos poder Declarar Para o nosso lara Mas Sabe Meu estômago Não está se sentindo bem Só isso Coitado Já foi Azul Achei que o Whisper Ia ter que dançar O coisa do tipo Para ela Mas não Bom No próximo episódio Pessoal Nós iremos continuar A nossa aventura Aqui No campo de batalha De Yokai Watch E descobrir como Que essa batalha Vai se encerrar Porque Minha nossa Isso parece muito estranho Não sei como vocês Saírem de perto Eu estou tentando Encerrar o vídeo Tchau Tchau Tchau